Nunca em minha vida Onde estará a menina que me fez tão feliz E eu preciso outra vez encontrar A menina dos meus sonhos Onde estará quem me deu somente amor sem pedir Me ensinou a acreditar no amanhã E me fez amar a vida Pode ser que agora ela esteja só Ou será que está no braço de outro amor Mas eu sei que um dia ela vai voltar E então eu lhe direi que ela é tudo para mim Onde estará a menina que me fez tão feliz Eu preciso outra vez encontrar A menina dos meus sonhos Onde estará quem me deu somente amor sem pedir Me ensinou a acreditar no amanhã E me fez amar a vida Nunca em minha vida eu pude ser feliz Pois eu não queria acreditar no amanhã Mais alguém que eu não consigo esquecer Desde mim o que eu bem quis e transformou o meu viver Onde estará a menina dos meus sonhos Onde estará quem me fez tão feliz E eu preciso outra vez encontrar A menina dos meus sonhos Onde estará quem me deu somente amor sem pedir E eu preciso outra vez Me fez não acreditar no amanhã Onde estará quem me deu somente amor sem poder